Conseguiu vencer por nocaute técnico, o Big John, o McCartney interrompeu muito bem, o Jacob já não se defendia mais, né, já não tinha mais reação. Vamos olhar aí no replay, esse bom overhand de direita, né. Essa câmera é sensacional, né, veja só, olha, o olhar do Justin Jacob já estava perdido para outros lugares.